Eu sou a Paula de Odé, presidente do Instituto Axé Dudu. Eu estou muito feliz em receber esse prêmio Eloneida Stewart 2022. Esse é um sinal que estamos indo para o caminho certo. O Instituto Axé Dudu tem quatro pilares. Pesquisa e Dados, Educação, Cidadania e Empreendedorismo. Esse prêmio foi dado a nós através da cultura do estado do Rio de Janeiro, dentro do Pilar de Educação. Onde nós fazemos palestras, cursos e levamos essa informação para as pessoas. Informações afro-referenciadas e informações ancestrais através dessas palestras e desses cursos. Eu acredito que é muito importante essa premiação para o Instituto, porque ratifica o quão importante é levar a cultura dos nossos ancestrais. O Instituto Axé Dudu preza para uma diáspora livre e lúcida. E a gente só consegue ter lucidez através da educação. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Muito obrigada, muito feliz. Obrigada ao estado do Rio de Janeiro e nos conceder essa premiação. Obrigada também a todos aqueles que participam do Instituto Axé Dudu, todos os colaboradores do Axé Dudu e, sobretudo, todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigada.